Boa noite senhores, eu sei que vocês, todo mundo está precisando de álcool em gel, produto de limpeza, não é só o álcool em gel, gente, a gente precisa se higienizar e a Reduc está com uma promoção de preços incríveis para toda a linha de limpeza, tá? Procure o pessoal de vendas, o pessoal da logística, vão te atender super bem, Reduc, tudo em limpeza, o que a gente precisa nesse momento, momento crítico, é limpeza, tá? Gente, compartilha essa mensagem, Reduc, um abraço, fiquem com Deus e vai dar tudo certo, é só uma passagem que a gente tem que passar para a gente aprender, aprender como ser humano, como pessoas apoiar, cuidar um do outro, cuidar dos nossos velhos, que são o maior problema hoje é os nossos velhos, então vamos cuidar deles, vai lá na Reduc que você vai achar tudo o que você precisa para cuidar dos nossos velhinhos, um beijo, fiquem com Deus! E aí